Olá pessoal, sou o Diogo da Odecan Construtora. Hoje é que eu estou no nosso projeto MK06 para conversar com vocês um pouco mais sobre a cozinha gourmet. Essa solução que adotamos nesta casa, onde unimos a cozinha convencional com a varanda gourmet. Então a gente tem aqui, a churrasqueira veio para dentro da cozinha. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria priorizar esse ambiente. Então unindo a cozinha com a varanda gourmet, ficamos com esse ambiente, com essa cozinha gourmet de aproximadamente 25 metros quadrados. Então ficou um ambiente bem espaçoso, bem grande. E como a cozinha é o coração da casa, onde a família vai estar reunida, vai ter as conversas, os amigos também vão estar aqui. A gente quis privilegiar esse ambiente. Então a gente colocou essa churrasqueira aqui no cantinho. Vocês podem falar, ah, mas e a fumaça e tudo mais. Então além da chaminé convencional dessa churrasqueira, a gente colocou também um motor, um exaustor. Então você consegue acionar através daqueles botões ali, de um dos botões, e você liga o exaustor. Isso ajuda bastante também na retirada da fumaça. E além disso, essa cozinha tem essa separação aqui, que é essa porta, essa esquadria, em alumínio preto e vidro, que separa os ambientes. Então a gente tem as salas desse lado. Fizemos essa parede decorativa aqui em drywall, onde essa porta fica escondida. Então no dia a dia de utilização da casa, ela fica aberta essa porta. E quando você for fazer um churrasco, ou até mesmo uma fritura, alguma coisa assim, você consegue fechar essas portas. Então ela tem o fechamento lá da parte externa também, mesma coisa, aquela esquadria de vidro, que você pode empurrar tanto para um lado como para o outro. Então você consegue ter um acesso total à parte externa. E tem esse fechamento aqui para a área social também, que aqui é o corredor que vai para os quartos. Então a gente adotou essa solução. Ficou bem prático a utilização do dia a dia pela família. Bem funcional. É um ambiente bem espaçoso. A gente tem uma mesa aqui para refeições rápidas ou café da manhã, até para seis pessoas. Então foi uma boa solução. E ficamos muito contentes. Então a gente recomenda bastante. Estamos utilizando também nos nossos novos projetos esse conceito de cozinha gourmet. Bom, espero ter ajudado aquelas pessoas que estavam um pouco em dúvida. E qualquer dúvida estamos à disposição. Pode acessar o nosso site que é odekam.com. Valeu!